E aí moçada, já ouviu falar de kimchi? Um prato coreano que tá bombando na gastronomia e eu vou te ensinar a fazer em casa agora. Aqui a gente tem uma célula, o ingrediente principal do kimchi. Pode falar com vários outros legumes, mas é o mais tradicional. Vamos usar sal e aqui a gente tem uma caixa com água. Vamos salgar, a gente vai misturar. O que é água a ponto de sal? É aquela água que você prova, igual você cozinha a massa. Ela tá salgada, mas não agressiva. Temos aqui a célula, que eu já tirei as flores de fora, as flores são mais velhas. Vamos cortá-la aqui em quatro. Esse processo aqui vai ficar de um dia pro outro na geladeira. E agora nós vamos preparar o tempero dela. Nossa célula tá aqui, ficou de um dia pro outro na salmoura. Então ela tá salgada por inteiro. Vamos preparar o nosso tempero, ok? Vamos picar o gengibre, só pra ajudar a processar. De qualquer jeito mesmo, tá gente? Isso vai virar uma pasta. Cebola. Alho. Açúcar. Pimenta coreana. Molho de peixe. Eu tenho aqui um pouco de água quente e eu vou diluir um pouco de farinha de arroz. Bem, depois que a minha farinha de arroz cozinhou e virou aqui uma pasta, eu vou juntar meu tempero nela. Pra ficar bem homogêneo. Corta meu cebolinho então. Aqui eu tenho um nabo ralado. Eu vou adicionar aqui meu tempero. Vou pegar uma luva, pra poder mexer bem esse tempero. Lembrando que tem pimenta e a pimenta também pode arder sua mão se tiver algum corte, quem for alérgico. Vamos aqui agora tirar o excesso de água da nossa selga. E agora o processo é espalhar bem o tempero. Eu gosto bem de pimenta, coloquei uma quantidade bem razoável, tá? Mas pra quem não gosta, você pode ir colocando, vai baseando no sabor que você tá mais acostumado. Se você tiver de pimenta aqui dentro, vai ser o que você vai ter de sabor de pimenta no seu prato. E pra finalizar a receita, vamos colocar dentro do vidro e esperar uns 7 dias. Tô usando um vidro pequeno, que é o que eu tinha disponível. Você pode pegar um vidro grande e colocar todas elas ao mesmo tempo, tá? Vou usar um vidro só aqui, ó. Tá bem compacto. E aqui, uma sugestão de apresentação. Que você se vê ela inteira. Na travessa. O fermentado tá muito na moda. Você vai encontrar ele em várias cozinhas, não só na coreana. Uma sugestão de consumo do kimchi é você simplesmente picar ele, depois de 7 dias e comer com uma cervejinha que é maravilhosa, picante, brinca com a sua boca toda essa fermentação. Você pode cortar, colocar numa pizza ou uma carne louca e botar um pouco de kimchi também. É um complemento dentro da sua receita. Arrisca em casa. Depois fala nos comentários se você gostou ou não. Valeu? Arrisca em casa.